Gente, eu vou falar pra vocês, eu sou uma cachorra safada. Eu sou, tá aqui ó, a esposa do meu ex-marido, do pai do Kaique, fazendo reclamações do marido dela, que eu não tenho mais nada a ver, nada, há anos. Surpresa de dia das mães, Fiuk presenteia Deolane, preparem-se para mais um capítulo desse romance que está agitando as redes sociais, Deolane Fiuk. Parece que o casal mais comentado do momento está dando o que falar de novo. Recentemente, Deolane voltou do rancho do Mai acompanhada de Fiuk, e parece que o ator e cantor preparou uma surpresa especial para ela no dia das mães. Isso mesmo, pessoal. Rumores indicam que Fiuk presenteou a doutora Deolane com um mimo super especial. Será que é verdade? Agora, a pergunta que não quer calar, o que será que esse presente esconde? Deolane já deixou os fãs curiosos ao dizer que tem muitas novidades para contar, mas que ainda não pode revelar tudo. O que será que está por vir nesse relacionamento cheio de emoções, e aí, pessoal, o que vocês acham que está rolando entre Deolane e Fiuk? Será que esse casal vai sair de vez? Não deixem de assistir aos últimos capítulos dessa história emocionante aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o seu like e comentar o que estão achando desse romance que está mexendo com todo mundo. Bom dia, meus amores. Eu já fiz três reuniões hoje. Agora a mãe está aqui, ó, com a fera, o Pila Sara. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho tanta coisa para contar, mas eu não posso contar agora. Senão vai atrapalhar meus planos. Mas é um babado atrás do outro. Mas a gente só pode contar quando dá certo, né? Às vezes eu conto antes, porque eu sei que vai dar certo. Mas, assim, quando... Eu sei que vai dar certo, mas eu tenho que esperar que vai dar certo. Vocês entenderam, né? Terminando aqui, nós conversamos. Ei, faltam dois dias. Dois dias. Sábado. Sábado. O que eu falei para vocês? Que o bilhete premiado da moto ia sair? Saiu. O celular pitou aqui e saiu o bilhete premiado da moto. Meu Deus. Que demora que foi esse bilhete? Ó, fiquem ligadinhos. Quando eu terminar aqui, eu vou lançar outro bilhete premiado. Top. Top, top, top. Estão acabando os bilhetes premiados, hein? Saíram dois. Saiu da moto, saiu mais outro. E agora eu vou soltar um top. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Ligar para a ganhadora da moto. Caramba, ela ganhou de madrugada, menina. Aí eu falei assim, não, eram as meia-noite. Falei, vou deixar para ligar amanhã. Ela deve estar ansiosa, né? Porque ela já sabe o que ela ganhou. Certeza. Aí depois eu vou malhar. Ficar gostosa. Prometi para vocês que vocês iam acompanhar a reforma da casa, né? Vim aqui dar uma olhada. A reforma não, né? Porque eu comprei uma casa pronta para morar. Aí o meu arquiteto quis o quê? Mudar um monte de coisa. Só que essa coisa aqui que eu vou mostrar para vocês agora foi eu que pedi. Lembra os balcões? As pias eram pretos. Eu pedi para colocar branco. O que vocês acharam? Já trocou. Agora vamos encaixar os móveis aqui. Geladeirinha, micro-ondas, forno. Fogão para cozinhar. Entendeu? É isso. No meu quarto, o banheiro tinha essa banheira que eu odiei. E aqui o espaço para tomar banho era muito pequeno. Então o que nós vamos fazer? Colocar essa banheira aqui ali e aqui serão os chuveiros. Entenderam? E trocar esse revestimento que não combina. E parece que vai trocar que também vai ser branco. Pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. E compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vou comprar a casa pronta para morar. Vou gastar aqui só o cabrão. E é isso. Não, gente. Não vai ser essa banheira. Vai ser outro modelo de banheira, tá? É o lugar da banheira. Que era ali, vai ser do outro lado. E aí, vocês acham que eu mudo até o dia primeiro? Respondam. Eu tenho que mudar, gente. Depois de quatro horas enrolando, eis-me aqui. Vamos lá? Faltam apenas dois dias. Dois dias para você ganhar 250 mil reais. Ou uma transformação dos sonhos. Para ficar uma grande gostosa. Ou um grande gostoso. Meus amores, ainda temos 12 bilhetes premiados de mil reais cada um. Você pode ganhar mil reais agora. Agora. O link está lá nos stories. Que eu vou soltar aqui no feed. E vou soltar lá nos stories. Você pode ganhar mil reais agora. Clicando nesse link. Hoje saiu uma moto de bilhete premiado. Saiu outro bilhete premiado. Já saíram 38 bilhetes premiados. Ainda temos 12. São 13 chances de ganhar 12 bilhetes premiados e um prêmio principal. Corre lá. Vai. Só ganha quem compra e quem acredita, meu amor. Eu gostaria de saber o nome disso aqui na cidade de vocês. Macaxeira, mandioca ou aipim. Isso aqui é carne de charque. No Pernambuco é charque. Aqui é jabá. Gente, foi muito bom com um prato agora com manteiga. Ah, eu tô nem aí. Veio me ver sim. Veio sim me ver. Veio. Ih, 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 Kaique. Ih, Ih. Olha pra lá, Vale. Gente, pra quem não sabe, os seguidores novos. Esse é o irmão do Kaique. Essa é a madrasta do Kaique. Ela é o mais novo. O pai do Kaique casou com eu mais novo. Entendeu? E esse é meu menino. Que eu vou roubar pro... Não chora. Tô nem aí. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu sou uma cachorra safada. Eu sou... Tá aqui, ó. A esposa do meu ex-marido. Do pai do Kaique. Fazendo reclamações do marido dela. Que eu não tenho mais nada a ver. Nada. Há anos. Pra mim. Pra eu resolver a situação deles. E aí, Maria? Mas ela tem que puxar a orelha. Porque ela resolve. Eu trago que ela resolve. Ei, o marido é teu agora. Não, mas aí eu trago aqui pra você puxar a orelha. Assim, dá uns... Pausa no vídeo para pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. E compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E que Deus abençoe sua vida e sua família 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 e sua família.